Música Começamos abrindo a manta da carne Quanto mais fina é melhor E aí com a manta já aberta aqui, ó Como vocês podem ver Já vamos salgar ela Tá aqui na HML Sol aqui Bastante sal pra desidratar a carne Depois da carne já salgada A gente enrola em rolos Pra deixar ela escorrer Pode deixar também pendurada em arame Ou em varais Mas se for deixar na gamela Tem que deixar ela sempre inclinada Pro sangue poder correr e desidratar a carne Senão o sangue fica empossado E apodrece a carne No caso aí tu usasse qual carne? Eu usei a fraldinha Uma carne sem osso Eu sempre prefiro fazer sem osso Mas pode fazer com qualquer carne Paleta, alcatra Essas são minhas preferidas Pra fazer charque Quanto tempo essa carne fica aí agora? Ah, depende De sete a dez dias E depois que passou esse período de tempo O que que acontece? Qual é o próximo passo? Daí é tu fazer o prato Que tu escolha Pode ser o charque assado Ou o arroz de carreteiro Mais conhecido também Que daí tu corta a carne E faz o arroz de carreteiro Certo Então assim como tá Depois de sete dias Desenrola Ela já é charque Já é charque Já tá desidratada completamente Ou se deixou empendurado no varal também Depois de um determinado período A carne já é charque Já, já Depois Depois desse tempo A carne já é desidratada Já pode usar pra Que a pessoa de preferência quiser fazer Aqui nós temos Essa carne de charque Que foi preparada agora Passando mais ao lado aqui Uma que já foi Preparada há mais tempo Enrolada em enrolos Com arames Com arame não Com corda Essa aqui é um charque Que foi Já tem mais tempo também De preparação É em manta Esse aqui é um exemplo De como a gente coloca O charque Pra escorrer a carne Sem ficar Sem formar O líquido Que sai da carne Entendeu Então ele fica pendurado Ao vento Em lugar que não vai Protegido dos insetos Né Aqui nós temos Esse charque aqui Foi preparado há Dez dias Certo Foi um charque Que nós começamos a preparar Aqui no galpão Esse outro aqui Nós preparamos Na segunda-feira Hoje estamos Com quatro dias De confecção Vocês podem ver O líquido Que escorre da carne Todo ele tem que ficar Sempre longe Pra não ter problema De estragar a carne Temos aqui Essa carne aqui Era uma carne De paleta Que foi preparada Na segunda-feira O Matheus Nosso amigo Começou o preparo Dela na segunda Então Esse aqui É um charque Que está com quatro Cinco dias Esse é quatro Cinco dias Esse aqui Tem sete Oito dias Vocês podem ver Ele é mais seco A carne já não tem Não solta mais O líquido Né Esse aqui É um que a gente Comprou Porque Precisava ter um Já pronto Industrializado E esse aqui É o charque Que nós estamos Preparando agora É que daqui a sete Oito Até dez dias Dependendo das condições Do tempo Vai estar pronto Para o uso Né O corte da carne É uma coisa Muito pessoal Tem pessoas Que preferem Carne de segunda Outras preferem Carne de primeira Aí Tudo depende Do gosto Da pessoa Né A gente aqui No acampamento Apresentou A confecção Do charque Porque é uma Faz parte da lida Do homem do campo O preparo da carne Né Então Uma forma De conservar E de também Saborear É salgando ela Deixando pronta Para o uso Na forma De charque Passa a palavra Para o Matheus Para ele Fazer mais Alguma consideração Aqui Agora Daqui a pouco Já começa a escorrer O sangue Dessa carne Que foi feita Agora Esse charque Aqui É um charque Já pronto Como O senhor Rogério Mostrou Daqui uns Sete Oito dias Já está pronto Para fazer um Arroz carreteiro Para fazer uma Baita festa Não precisa Necessariamente Estar Coberta Pelo sal Ela pode Estar Assim Bastante Salgada Mas eu vejo Que ela não Está coberta Pelo sal Ah E vai do gosto De cada Charqueador Eu prefiro Fazer desse modo Aqui Como eu mostrei Aqui Não Tipo Eu reponho O sal Diariamente Coloco mais sal Ah Tu vai repondo O sal Sim Sim Vou repondo Isso É necessário Ou é o teu Jeito de fazer Não Não é necessário Tem gente Que cobre Já coloca Um monte de sal Direto Mas eu O meu jeito De fazer É esse Vou repondo Então quer dizer Que tem Uma outra Uma outra Forma de fazer É cobrir Toda a carne Com sal E esquecer Ali Os sete Oito dias Ou Como tu fazes Que é Repondo sal Isso É eu reponho Diariamente Coloco assim Preenchendo os lados Coloco no meio Abro a manta Também Isso aí que eu faço Oito a dez dias Se passaram Mais ou menos E como sugeriu Matheus O charque Tá aqui ó Virou um baita Carreteiro Um baita arroz De carreteiro Que vai ser deliciado Aqui pelo pessoal Do piquete Amigos da Tradição E aí Matheus O resultado Do teu trabalho Do charque Que tu fizesse Deu bom fruto? Um baita De um carreteiro Feito pela patroa Aqui do piquete Amigos da tradição O senhor pode nos falar Alguma outra utilização Do charque? Muito bem Assim O charque Dependendo de cada região Ele é usado Com algumas características Da região O gaúcho da serra Também Pode usar o pinhão Para fazer uma paçoca Do charque Com paçoca de pinhão Pode usar também A carne de charque No feijão No feijão E pode também Fazer É o Ah, e com o charque A carne de charque Juntamente com a batata Né? Com De salga o charque Bota para cozinhar Com as batatas E faz Também com batatas Né? E tem outras Maneiras de usar também Que a gente No momento Assim Não tem como Entrar em detalhes Né? Mas A paçoca Com batata E o feijão E o arroz de carreteiro Esses aí São tradicionais Muito encontrados Aqui no estado E qual é o segredo Para fazer um bom Carreteiro de charque? Primeiramente A gente Corta o charque Aferventa Escorre a água Põe cebola Põe alho E põe o arroz E a água quente Algum segredinho especial Que não quer revelar Para a gente? Não, não Seria bem Bem normal Assim como eu Detalhei E que tal O carreteiro? Muito saboroso Muito bom A patroa sabe Fazer um bom prato Qualquer um Da culinária gaúcha Obrigado